Aqui é o Luiz, e esse é o Mukashi no anime. O período das animações no Japão vai se dar de fato a partir de 1900, onde a gente vai ter a primeira aparição de animação. De acordo com o Nobuyuki Tsugata e o Natsuki Matsumoto, ambos estudantes, o Matsumoto é um estudante de iconografia da Universidade de Osaka, e o Tsugata foi um historiador de animação. E ambos trabalharam ali para tentar descobrir as origens dessa animação, que é chamada de Katsa do Shashi. Para português, seria imagens em movimento. Essa animação tem 3 segundos de duração, e nada mais é do que um marinheiro, um garoto com um duplo de marinheiro, escrevendo em Kandy, Katsa do Shashi, imagens em movimento. Ele vira e tira o chapéu fazendo uma saudação. Essa animação, esses são os 3 segundos da animação. E essa obra, até hoje ela não se tem um autor, um criador específico, não se sabe, é desconhecido. Até a data de criação dessa obra não é uma data precisa. Isso está escrito na história, em sites japoneses, em alguns lugares de pesquisa próprios para isso, na história da animação. Está escrito lá que essa obra tem uma data aproximada. Então ela pode ter sido produzida, de acordo com o Tsugata e o Natsu, de 96, entre 1907 e 1911. Uma vez que também essa obra, no caso do Shashi, não era para qualquer tipo de pessoa, já que esse tipo tem um tipo de projetor. Apesar disso, de acordo com o Tsugata e o Tsugata, essa era uma animação um pouco mais antiga, um pouco mais rudimentar de forma que ela foi produzida, pois ela tinha traços e elementos um pouco mais simples. Então, não foi feito para uma produção, algo comercial, de fato, para ser vendido e consumido. Então, a partir desse ponto, a gente tem o caso do Shashi, datado entre 1907 e 1911. Alguns sites especulam, como por exemplo, quando foi descoberto o caso do Shashi, ele foi descoberto em 2005, em Kyoto, em uma casa dentro de um projetor. Então, o Natsu Kimatsumoto. E quando saiu o caso do Shashi, a descoberta dele, teve esses conflitos, a Shashi Kim falou que essa animação é um tanto... Talvez que ela não seja do Japão, propriamente dito, foi o que a Shashi Kim quis dizer. Talvez não seja uma animação do Japão e ela deveria ser encarada como uma forma um pouco mais de animação, diretamente. não como algo cultural do Japão, de fato, como se fizesse parte, mas uma obra comum, como se fosse uma brincadeira, um teste dessa animação. Então, a partir desse ponto, especulando também que essa animação pode ser até mais antiga do que as obras do James Scrooge Blackton, do Emily Cole, do Arthur Dinossauro, O que mais? Live Memo, entre outras animações, como a gente tem o Humorous Faces of Funny Faces, faces e caretas humorísticas, que a gente já falou aqui no Mukashi também. Isso aí de 1906, 1911, 1915, são esse período aí. Então, o Katsu do Shashi pode ser mais antigo do que essas obras americanas. Porém, não se tem certeza desses fatos, dessas especulações, no caso. Então, o início, o que pode ser dito como início da animação, seria o Katsu do Shashi, que é atribuído à cultura japonesa na parte de animação. E aí, onde a gente vai ter, de fato, já em 1917, como eu já falei no outro vídeo, é o Namakura Gatana. Mas, lembrando novamente, que os animes não vieram do Japão, não. E essas obras foram produzidas por influência de terceiros, das Américas e de outros locais, da França, principalmente, também. Então, o ponto principal, talvez, seja o Katsu do Shashi, o icônico, o primário da cultura japonesa em termos de animação. Apesar que, se você analisar, de fato, essa obra, essa emissão, de três segundos, parece realmente uma brincadeira, um teste de animação. Então, nós temos também, a partir desse período, saindo do Katsu do Shashi, temos os brinquedos de ilusão, os brinquedos ópticos. Em 1898, o Gabriel Bin, ele produziu uma série de brinquedos, chamado também de cinematógrafo, cinematógrafo, ou algo parecido, né? Com referências aos irmãos Linnier, também, que vieram a produzir o primeiro filme do mundo, né? É bem bacana também, vou fazer um vídeo falando sobre isso, que é super interessante. Então, ele produziu uma sequência de brinquedos de ilusão, brinquedos ópticos, digamos assim. Assim como a lanterna mágica, é, os ootrópio, praxinoscópio, fenatoscópio, enfim, talmatrópio, entre outros que temos aí. E esses brinquedos de ilusão óptico, eles eram um tanto interessantes. Por quê? Porque o Japão começou a se aproveitar disso. O Japão, ele também se aventurou nessas zonas de aparelhos de reprodução, brinquedos ópticos, né? E aí a gente tem, no Japão, uma das primeiras aparições de obras animadas lá, na Ásia, né? No Japão, foi em 1912, né? Isso, em 1912. Então, o que que acontece? Em 1912, lá eles vão ter a primeira obra animada, de fato, passando lá nas telas, nos cinemas, né? E o Katsudo Shakin, ele é datado de 1916, 1911, é esse período inicial aí. Então, é um tanto impossível, talvez não impossível, mas é difícil de se terem outras obras, outras produções, em um nível de qualidade, em proporções melhores, dentro da cultura japonesa, próprio do Japão ditado, né? O Katsudo Shakin foi o primeiro acontecimento, de fato, descoberto. Bom, então, tendo essa primeira exibição de animação, em 1912, lá em Tóquio, nós temos aí, na sequência, para essa primeira aparição, temos o Otten Shimokawa, né? O Otten Shimokawa, ele tem relação direta aí com obras que vão na sequência, né? Em 1912, 1913, 1915, 16, 17. Então, o Otten Shimokawa, o John Hachikuchi e o Seitaro Tayama, né? Esses três, o Otten Shimokawa, o John Hachikuchi e o Seitaro Tayama, eles são os principais da era inicial do anime japonês, né? Eles estão na linha de frente aí, no período inicial, de 1910 para frente, é onde vão estar esses caras aí, iniciando, trazendo coisas diferentes. A gente tem, em 1917, com o John Hachikuchi na macro da Gatana, bom, ao menos é atribuído a ele a criação, essa animação, né? A gente tem o Otten Shimokawa, né? Em 1919, 1920, com a primeira animação profissional japonesa, que é o Imokawa Mukuzuri, né? E, na sequência dessas obras, nós temos muitas coisas para vir, para ser falado, é tudo uma pesquisa, um estudo por trás, né? Tanto que, a partir dessa sequência, já entrando ali, no período da guerra, na Segunda Guerra e tal, nós vamos ter animações políticas também. Quais são as animações políticas? No Motaro, um bom exemplo disso, né? No Motaro tem duas, três animações diferentes, né? São curtas também, né? São muito longas. A intenção dessas animações, como eu falei, é ter um cunho político, ter uma visão política por trás. Apesar disso, não decide ser uma animação, né? Não é uma animação que vai agregar tanto assim, né? Já pelo período em que se passou, em que foi produzido e a sua finalidade. Mas não deixa de ser animação e também não pode deixar de ser citado, né? Então, contetendo esses eventos, ocorrendo aí, a gente tem o Castro Shashin, a gente tem as influências do Winsor Mack, o James Stout Blackton, e aí a gente vai para o Otenchimokawa, essas aparições, as primeiras obras, né? As primeiras aparições de obras animadas no Japão, né? Que é a partir de 1912, 1911 também, o que vai ajudar a alavancar mais essa carreira do Japão, em termos de animo, né? E tem toda essa sequência de fatos, onde a gente vai chegar no ápice, que é 1920, né? Já também, começando a ter aquela disputa, né? Aquela criação, toda aquela coisa com o Winsor Mack e o James Stout Blackton, né? Como, por exemplo, o Gart e o Ginossauro, né? Que é uma animação bem interessante e bem legal, que vai ajudar o Japão a ficar naquela disputa, a ter uma temática um pouco melhor no desenvolvimento, né? E até que em 1920, novamente, tem o Otenchimokawa, né? Com o Imokawa Mokuzu. O Imokawa Mokuzu, na realidade, é um personagem próprio do Otenchimokawa, de uma das suas próprias obras, e ele, né, todo esse projeto que ele tinha com uma produtora aí, com uma empresa, ele decidiu inserir aí seu personagem dentro da animação, né? E isso foi uma escolha dele, foi autorizado, então ele fixa. E a partir de 1920, como a gente já sabe, né? Na década de 1920, vai começar a surgir o Otenchimokawa, né? E é aí que vai, né, alavancar tudo isso. Como eu já disse no outro vídeo também. Então, esse marco inicial, Namakura Gatana, o Imokawa, né? O John Atikuchi, o Otenchimokawa, o Seitar Kayama, entre outros envolvidos, né? Também algumas produtoras, que eu vou falar em outro vídeo. Tudo isso, a gente tem uma evolução gradativa. No começo é um pouco lento, né, esse crescimento, esse aprendizado. Mas, né, a gente tá falando de animação, a gente tá falando de história. Então, pode-se dizer que o marco inicial da animação é esse, né? Porque eles são os primeiros anos, os primeiros 10, 20 anos de aprendizado da indústria da animação japonesa, né? Claro, tem muitos mais detalhes, informações, nomes, pessoas e produtores envolvidos aqui. Claro, não tem como falar disso num vídeo só. Não tem como trazer todo mundo de conteúdo que não, nunca vejo. A gente tem que ter um trabalho por trás, tem que disponibilizar uma informação legal, bacana, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? As pessoas não falam disso, né? Ah, fala disso e daquilo, mas não traz um conteúdo diferente. A gente tem que dar uma informação correta, né? Tem que pesquisar. Bom, como eu disse, um ponto interessante, o Katzlo Shashin, como ele já foi especulado, relembrando, pode ser que ele não seja de fato uma animação japonesa, e ele pode ser mais antigo do que se aparenta. Ainda assim, nós vemos aí em muitos sites, quando você vai pesquisar, o Katzlo Shashin sendo datado de 1907. Não é tal, 1907, animação, tal, 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 tal. Em alguns lugares falam que foi o Natsuki Natsumoto que produziu, que criou, que inventou, não. O Natsuki Natsumoto, ele só encontrou essa animação em 2005, em uma casa aí, dentro de um projetor, ele encontrou, e ele trouxe à tona essa obra, o Katzlo Shashin, essa fita de animação, esse curta, ele trouxe, ele expôs, esse achado. E aí, junto com o Mabuyo Tsugata, ele, os dois ali, conversaram, estudaram, fizeram uma análise, né, dessa animação, pra tentar achar o autor, quem fez, uma data aproximada, e aí sim, né, foi de fato, é, inserido na história da animação japonesa. Ainda assim, podendo ser mais um tipo do que a data especular, né, e até mesmo nem ser do Japão, né, bom, apesar disso, o cunho japonês, animado, né, e essa área, do Japão, pode ser atribuído, início, dessa maneira, né, uma das maneiras, pode ser essa, né, o caso do Shashin, né, por meio das influências, principalmente, James Scrooge Blackton, do Monsonata, eu tenho que falar, também, do, Charles M. Reino, né, também, foram os principais, o Joseph Platter, também tem muita importância, né, como os outropos, o traficinoscópio, o teatro óptico, também ajudou, a evolução desses aparelhos, dessas produções, né, na visão, no que diz respeito do animado, né, o que seria o animado, né, então, todas essas invenções, essas obras que vieram a surgir, como também, o Giz de Padre Negro, o Flip Buck, todas essas formas, produções, estilos de películas, tambores, cilindros, lanterna mágica, tudo isso, contribuiu, para a evolução, das histórias animadas, para a evolução do anime, né, de fato, quem pegou isso, e popularizou, foi o Japão, bom, disso não há dúvidas, mas, são pequenas evoluções, é tudo muito gravativo, então, é isso que eu queria passar, né, claro que vão ter outros vídeos, a gente tem que trazer mais informações, mais detalhes, mas eu quis falar desse trecho inicial, né, do Katsuro Shashen, do Imatsuki Matsumoto, do Sugata, entre outros, né, e o Otenshi Mokawa, ele também é um dos piratas, pioneiros, junto com a John Hatchi Kochi, porque, eles fizeram, produções, animações, e também tentativas, projetos, que vão auxiliar, a indústria japonesa, no início das primeiras obras, profissionais, tanto que o Otenshi Mokawa, produziu a primeira obra profissional, que é o Imokawa, que eu acabei de falar, né, então a gente já tem 1920, 1919 a 1920, a primeira obra profissional japonesa, a primeira animação de fato, né, então a partir daí, vamos ter outras animações, isso vai até ser um problema, porque, existem muitas animações, no Japão, desse perigo inicial, de 1920, 1930, 1940, né, que você não encontra mais, você só encontra, uma, duas fotos, alguma informação, em algum site, estrangeiro, em algum site, de anime, que você tem que fazer 10 mil traduções, para poder chegar ali, para poder entender o que está escrito, ter uma tradução aproximada, porque a gente não entende todas as línguas, claro, né, tem que estudar, tem que estudar, pesquisar, caramba, e aí a gente encontra só algumas informações, uma foto ou outra, né, e aí acaba complicando o trabalho, né, essa pesquisa, esse estudo, né, por quê? Porque são animações mortas, são animações que não existem mais, muitas delas, como por exemplo, o The Camel Dance, a dança do camelo, eu não encontrei animação, impossível, a não ser que alguém tenha, de fato, essa animação guardada, né, essa fita aí, sei lá, essa produção, mas muitas dessas obras, que são o marco inicial do Japão, em termos animados, né, digamos assim, não existem mais, ou são itens de colecionadores, muitas dessas obras estão em museus, lacradas e tal, como o Museu Graving, o Museu do Cinema, enfim, temos grandes produções, aparelhos de projeção, obras ali e tal, que vai ser o início, de fato, e também tendo, o início da animação japonesa, né, da era japonesa na animação, aqueles que vão profissionalizar isso, de fato, ainda assim, vai ter a disputa, mesmo que até um certo período, né, vai ter essa disputa, com as animações americanas, francesas, também, né, porque como eu falei no outro vídeo, né, as animações provém, da América, tem algumas animações da França, a gente tem o Charles L. Reino, por aí vai, né, vou fazer um outro vídeo depois, com mais detalhes, mais explicações, né, mas eu queria falar, desse trecho inicial, que é, de fato, vamos dizer assim, aonde iniciou, a animação japonesa, o Katsu Doshashin, o Tenshin Mokawa, o John Hitchkurt, né, o Seitao Tainama, né, o Imokawa, o Kobutori, temos uma animação aí também chamada Kobutori, tem um vídeo aqui do Imokashi, é uma animação legal, né, essa animação é um conto japonês, na realidade, né, bem interessante, mostra também que já nesse período, já se tinha essa coisa, aonde um ser humano quer se beneficiar, quer ser melhor que o outro, né, ou quer passar a perna, então a gente já tem esse princípio, essa ideia, né, nessa animação, no Kobutori, né, quem assistiu Kobutori sabe do que eu tô falando, né, se você não sabe, dá uma assistida lá, lá no Imokashi, lá, não precisa ser Imokashi, não, assiste aí no YouTube, no site, apenas conheça a história, os animes, os desenhos, os mangás, é legal dar uma pesquisada assim por fora, bom, é isso, e até mais, beleza? e aí e aí e aí